E olha só como tá ficando o nosso mini caminhão feito com sucata Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe, o seu criador de gambiarras E a partir de agora nós vamos continuar mais uma etapa do projeto mini caminhão feito com sucata Lembrando que esse vídeo faz parte da série Gambiarras Extremas A série de vídeos onde eu faço projetos um pouco mais complicados do que o normal E olha só, essa é a terceira parte Se você ainda não viu as duas primeiras, é só clicar nesse card aqui Mas pode ficar tranquilo que a playlist vai ficar aqui embaixo na descrição E eu também vou te lembrar no final desse vídeo, beleza? Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque logo depois da vinheta vai! Nos vídeos anteriores eu já fiz toda a parte do chassi e o sistema de direção do caminhão E além disso também coloquei a caçamba E como um caminhão de verdade, eu quero que ele tenha um mecanismo pra levantar a caçamba E a galera que acompanhou os primeiros vídeos dessa série Inclusive nas minhas outras redes sociais, a galera também entrou e comentou Pedindo pra colocar um sistema hidráulico pra levantar a caçamba Só que eu pensei numa coisa um pouco mais simples Até porque esse caminhão é bem pequeno e eu tenho pouco espaço Então pra resolver esse problema, eu vou usar um pequeno motor com caixa de redução E olha, apesar do tamanho, ele é forte pra caramba O meu objetivo é simular um sistema hidráulico Ou seja, eu vou fazer um mecanismo pra tentar imitar o sistema e deixar ele bem parecido Então além desse pequeno motor, eu também usei um parafuso com uma porca Que eu fixei em um tubo de alumínio A ideia aqui é fixar o eixo do motor no parafuso E quando o motor girar esse parafuso, ele vai empurrar o tubo de alumínio E vai fazer algo parecido com o sistema hidráulico de um caminhão de verdade E foi isso que eu fiz Eu adaptei o motor e fixei no parafuso E dá só uma olhada no resultado Olha, até que me surpreendeu bastante E depois disso eu modelei algumas chapas de PVC E colei na parte de baixo da caçamba do caminhão E olha, antes de continuar esse vídeo eu quero te dar um recado Se você sonha um dia em se tornar um grande inventor Mas não sabe por onde começar Pode ficar tranquilo porque eu acabei de lançar o curso Academia do Inventor Nesse curso você vai ter algumas noções básicas de eletrônica, de robótica E também vai entender o processo criativo para gerar as suas próprias ideias E também vai descobrir como tirar as ideias do papel e tornar em realidade Se você ficou interessado é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição Te espero lá, hein? E também fiz algumas adaptações no motor para que ele se encaixasse na estrutura do caminhão O passo seguinte foi começar a construir a cabine do caminhão Para fazer a cabine do nosso mini caminhão eu estou usando chapas de PVC retiradas de um tubo de 150mm Então eu desenhei em uma folha e usei esse molde para desenhar na chapa de PVC As chapas de PVC que unem toda essa estrutura foram meio que medidas no olho Até porque eu tive que adaptar no chassi que eu já construí A parte da cabine do caminhão está sendo uma das partes mais trabalhosas desse projeto E eu sei que você deve estar se perguntando Poxa, Leandro, não está faltando alguma coisa nessa cabine, não? As portas, aliás, as janelas Eu não sei como eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer uma coisa bem simples mesmo E talvez eu só faça a marcação de onde elas deveriam ficar E depois eu vou fazer as janelas falsas, pintando mesmo Eu não sei, talvez eu corte e cole algum material escuro para simular um vidro fumê Ou algo do tipo Para quem nunca fez uma miniatura de caminhão, acho que está bacana E aí E aí E aí E aí E aí E olha só a gambiarra que eu tive que fazer para fixar a cabine No chassi do caminhão Eu modelei uma chapa de PVC Nesse formato aqui que você está vendo E fixei nos dois únicos pontos que eu encontrei na estrutura Que são esses parafusos que fixam aqui embaixo Colei dois pedacinhos de tubo de PVC para compensar a altura E mais uma chapa de PVC para apoiar a cabine na altura certa E olha, ficou certinho Deixa eu encaixar aqui para você ver Prontinho Olha aí que bacana E essa meus amigos é mais uma etapa do nosso mini caminhão feito com sucata Nos próximos vídeos eu vou fazer um acabamento melhor para a cabine E vou acrescentar mais alguns detalhes Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou mesmo não esqueça de deixar aquele like Beleza? E olha só Eu falei que ia te lembrar e vou lembrar de novo Se você não viu os primeiros vídeos dessa série É só você clicar nessa playlist aqui E aqui embaixo tem uma sugestão de vídeo bem legal para você Beleza? Valeu E até a próxima gambiarra Beleza?